Tem uma série de filmes muito interessantes nesse momento, 1966, 1967, 1968 até 1971. Os dois grandes artistas desse movimento são o Rogério Sganzella, que fez o Bandido da Luz Vermelha, e o Júlio Bressani, que matou a família e foi ao cinema. O Anjo Nasceu. Como vocês puderam ver, são obras verdadeiramente radicais. E é uma radicalização interna dos processos de entendimento do país e de liberdade de linguagem que tiveram início com o Cinema Novo no começo dos anos 1960. Que produziram filmes ligados ao pré-1964, e que eram filmes que estavam comprometidos com o processo de integração e crítica do atraso e do arcaísmo brasileiro. Então, são os filmes do Glauber Rocha, são os filmes do Nelson Pereira dos Santos. E que, ao mesmo tempo que tinham uma perspectiva de discutir a linguagem à luz da nossa experiência histórica, o que é fazer cinema numa situação histórica como a do Brasil dos anos 1960, em que um cinema industrial e um cinema de massa industrial não tinha nenhum cabimento, ao mesmo tempo em que toda a cultura estava engajada, nesse começo dos anos 1960, com a própria crítica do lugar do Brasil no mundo. Então, existia um engajamento, que nós poderíamos dizer que era um engajamento construtivo. Era um engajamento construtivo. Em 1967 e 1968, como vocês sabem, já existia uma ditadura militar que já durava quatro anos, e que já naquele momento, em 1968, que é o ano desse filme, faz um segundo fechamento com o ato institucional número 5, que torna essa ditadura, que já não era fácil, torna ela absolutamente totalitária. Instaura uma censura generalizada e o direito do Estado de prender, sem mandato ou motivo qualquer pessoa, em qualquer lugar. Foi isso que o AI-5 fez. Então, é um momento em que as esperanças públicas de transformação da ditadura, que começa em 1964, se esvaem. em 1967, tem uma grande passeata, a passeata dos 100 mil, que foi movida, em grande parte, pelo campo cultural. Grande parte das pessoas que animaram e fizeram a passeata dos 100 mil foram os artistas. E a resposta à passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que era uma demanda por democracia e por espaço público, foi o fechamento do regime. Então, temos a radicalização do regime, que leva a uma radicalização fragmentária e heróica da resistência, que, neste momento, só em 1968, começa a surgir uma luta armada no Brasil. Quer dizer, a ditadura vai forjando a sua oposição ao seu modo. a luta armada também permitia que a ditadura se perpetuasse por mais dez anos. Ou mais. Dez anos para começar a abertura. Então, esse é o momento histórico em que esse filme é feito. É um momento extremamente difícil do país, em que toda a tradição construtiva do nosso modernismo, que é a perspectiva de produzir uma renovação moderna com integração social, está suspensa. Está suspensa. Então, o que a gente vê é que o caminho que esses artistas vão trilhar. E aí tem uma coerência histórica impressionante na cultura brasileira nesse momento. Se vocês lembrarem do slogan do Helio Oiticica, seja marginal, seja herói, que é uma frase que ele escreveu num bólide, o bólide cara de cavalo, que era o amigo dele, bandido do Morro da Mangueira, que foi chacinado pela polícia, que dizem que era amante dele e que era traficante. Então, em 1965, o Helio Oiticica faz esse bólide cara de cavalo onde ele escreve essa frase, seja marginal, seja herói. E aí nós vemos essa postura da vanguarda que um pouco sincroniza também com a contracultura e nós temos essa espécie de contracultura negativa no Brasil. É muito interessante isso. Que a nossa contracultura de meados dos anos 60 para o final dos anos 60 até 1970, surge uma contracultura que é radicalmente crítica e negativa. Esse marginal aí é contracultural, mas não existe muita esperança, porque a crise não é a mesma contracultura americana, é isso que eu estou dizendo, e europeia, que tinha lá uma esperança na construção de parâmetros não industriais e não burocráticos para a existência. a nossa contracultura caminha com um pé nisso e um pé nessa crise bárbara que o bandido da luz vermelha representa, que é bom, parece que o Brasil optou pela regressão. Praticamente em pleno final do século XX, o país aposta de novo na boçalidade, na mediocridade, na burrice. Aquele político que aparece no filme, que é bastante esquemático, mas ele não é muito diferente do modo de ser da política própria da ditadura. Ele é uma alegoria, mas ele tem correspondência com o que se tornou a boçalidade e a estupidez da política, por exemplo. E um aspecto que a gente... O filme faz parte, vamos dizer assim, da grande tradição moderna, que é muito profunda, que é muito anterior, que a gente poderia dizer que é uma certa sabedoria do mal. Uma sabedoria do mal. As raízes disso estão no século XIX, no Baudelaire, nas flores do mal. Quando a arte, diante do processo é catastrófico de uma modernidade que não encontra redenção, a arte começa a se posicionar do ponto de vista negativo. Quer dizer, não há o que celebrar no mundo da modernidade. Se vocês já leram As Flores do Mal do Baudelaire, os grandes heróis das Flores do Mal, os poemas que são lindíssimos, são estonteantemente lindos e são complexíssimos, riquíssimos formalmente, mais ou menos que nem esse filme, que é complexíssimo, riquíssimo formalmente, mas é exatamente a citação desse filme, para falar de prostitutas, velhas doentes, mendigos bêbados, para falar da ruína que a modernidade produz e não reconhece. Não reconhece. Então, surge na arte moderna essa equação que eu estou chamando de negativa. Um crítico, um filósofo difícil, complexo, mas importante, que achava que o próprio pensamento ocidental tinha que ir nessa direção negativa, que era o adorno, ele dizia sobre a música, a música dos anos 20, dos anos 30, a música de vanguarda, a música do Schoenberg, do Weber, a escola de Viena. Ele dizia que essa música, quanto mais ela radicaliza os seus motivos internos, ela é mais consciente do seu processo musical, que é o que é a própria modernidade, ela é mais consciente da sua linguagem, ela é mais estranha e mais ela não tem lugar no mundo. Ou seja, ela fala que este mundo, a lógica dele é criar uma espécie de realidade impossível. E essas obras, essas obras, falam de uma realidade impossível. O Bandido da Luz Vermelha fala de uma realidade impossível, está exatamente nessa faixa. O que ele mostra é que as esperanças da esquerda pré-64 no povo brasileiro, a mítica do povo, a mística do povo, era demais esperar muita organização e muita tensão política desse povo. Aí tem uma coisa que é derrisória. O Bandido da Luz Vermelha, que é um popular, ele não tem solidez nenhuma. O que é interessante no filme é que o tempo todo ele está sendo nomeado pela indústria cultural ali da época, as rádios, que tem uma coisa de um humor infernal, essas coisas estão ligadas ao Oswald de Andrade, a leitura do Oswald de Andrade do final dos anos 60, quando Oswald volta forte no teatro, no cinema. Aqui a gente vê fortemente também isso, que é arte negativa, moderna, mais Oswald de Andrade, que é a situação brasileira. Como dizia Oswald, já nos anos 20, e aí era modernismo positivo, não negativo. A contribuição milionária de todos os erros. Quer dizer, pensar o Brasil não é pensar um processo acabado, nem refinado, nem de alta técnica. O Brasil não é um lugar de alta técnica, nem refinado, nem acabado. Aí o Rogério Sganzella pisa no acelerador disso, a contribuição milionária de todos os erros, e diz, não só não é de alta técnica, nem refinado, nem acabado, como pensava o cinema novo, mas é boçal, é medíocre, é arcaico, é demente, é louco, que é esse transe, esse transe popular que o filme encena. Então, é uma coisa interessante, porque o filme é uma máquina infernal de citações. A quantidade de referências que esse filme tem, ele é uma espécie de... Ele também é uma porta de entrada, são esses limites, como dizia um outro crítico, o Jameson, em que o automodernismo deságua no pós-modernismo. Esse filme é um comentário estrutural ao Cidadão Kane, que é, durante muito tempo, foi o maior filme da história do cinema, e é o grande filme político americano, o filme que estabeleceu o plano do cinema moderno. Se vocês verem o Cidadão Kane, vocês vão ver que o Bandido da Luz Vermelha é um canto paralelo, uma paródia do Cidadão Kane, que também é um homem que não se sabe quem é o Cidadão Kane, que nem não se sabe quem é o Bandido da Luz Vermelha. Tem cenas semelhantes ao do Cidadão Kane. Ele também tem uma relação estrutural e visceral com um filme pouco anterior, que é um filme do Godard, Perrolefu, um filme de 1966, tem muito Godard aqui, muito Godard. Quer dizer, o cineasta que estabeleceu esse plano de linguagem que está aqui no Bandido da Luz Vermelha foi o Godard, foi o Jean-Luc Godard, que era um problema de crítica e desconstrução da linguagem cinematográfica e reconstrução daquilo que a linguagem cinematográfica não podia pensar, não podia fazer, porque ela estava fixada pela linguagem clássica. Então, a gente tem o Oswald de Andrade, a gente tem o Cidadão Kane, a gente tem o Godard, a gente tem o Glauber, é uma 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 terra em transe mais radical, um terra em transe popular, não um terra em transe de elite, para quem viu terra em transe, não sei se vocês viram, mas a relação com terra em transe é explícita, inclusive, no final do filme ele toca a música do terra em transe, a música que abre o terra em transe, ele termina com a música, ele termina o filme com a música que abre o terra em transe, também tem cenas parecidas, só que aqui a política é degradada, existe essa espécie, esse novo estado de transe, que é essa cultura comezinha de uma indústria cultural kit, tem essa questão muito interessante também, que o kit, que na verdade é uma figura da indústria, a consciência frágil do kit, o kit brasileiro, que ele, além dele ser inferior em relação à vanguarda, isso já acontece nos países desenvolvidos, ainda que ele é de terceiro ou quarto grau, porque ele é inferior à vanguarda e inferior aos países desenvolvidos. Então, a gente vai para esse lugar que surge esse riso sardônico absurdo, esse transe, que é um transe na própria existência. E tudo isso eu estou chamando de uma inteligência do mal, como o Baudelaire, como o Baudelaire, 150 anos antes, em Paris. tem uma coisa interessante, porque o filme descreve um personagem que não é inteiramente apreensível, ele cria aquela estrutura das rádios que vão comentando aquele negócio, o tempo todo quem é ele, esse zorro mascarado do terceiro mundo, o bandido paraguaio, que são imagens absurdas, nonsense, e o próprio bandido ao longo do filme está dizendo assim, eu não sei bem quem sou, quem sou eu, no final ele tem uma mala escrito eu, com três ou quatro coisas que ele joga fora, ele tem um destino rumo a uma luta política de caráter guerrilheiro que não se sabe porque acontece, é muito interessante esse diagnóstico, é quase como se a guerrilha que está surgindo naquele momento para o artista ele já sabia claramente que aquilo era um absurdo, era um gesto desesperado que não tinha sentido nenhum, que não tinha sentido nenhum, evidentemente os jovens estudantes de história, filosofia, sociologia e arquitetura que entraram para a guerrilha com toda essa formação militar da faculdade de filosofia estavam fazendo isso num gesto de desespero e heroísmo diante de uma ditadura ilegítima, de uma tirania, são heróis, mas são heróis do alto sacrifício, são heróis do nada, como dizia o Paulo Emílio Salis Gomes, da nossa elite é uma aristocracia do nada e nesse caso é um caso trágico em que as forças de contradição nesse momento que a gente tinha para oferecer era um heroísmo do nada. O Rogério dos Ganzelos não se engana com isso, não se engana com isso. E aí está tendo um divisor de águas também na cultura, que é prosseguir o processo histórico da crítica ao sistema capitalista mundial e à posição dos países periféricos, às posições atrasadas e pós-coloniais dos países periféricos ou ou a juventude guina para se salvar para a chave nova da contracultura. É um outro registro de crítica. A gente vê aqui o filme caminhando uma espécie de corda bamba entre essas possibilidades. Ele faz a crítica da demência do lugar do subdesenvolvimento e, ao mesmo tempo, ele diz que não temos mais instrumentos para sustentar essa crítica. Não temos mais instrumentos para sustentar essa crítica. O Rogério Gansela foi um artista muito radical, muito único na história do Brasil, porque ele nunca aderiu à ideia de que, pelo registro do comportamento, a gente vai se salvar, que foi a solução imaginária da contracultura. O Rogério Gansela não conseguia nem fazer o que os artistas e os pensadores jovens anteriores faziam, que era não, nós temos ainda um processo crítico para colocar o nosso país no mundo, que era o que o pessoal fazia antes de 1964, nem conseguia fazer o que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram fazer depois, que era fazer não, vamos usar as potências estéticas e éticas do Brasil para salvar um novo plano imaginário de civilização que possa negociar com o processo do terror de Estado dos anos 70 e depois da cultura de mercado total. O Rogério Gansela não vai nem em uma direção nem em outra. Ele fica suspenso nesse negativo. Se vocês verem os filmes do Bressani desse momento, eles também ficam suspensos nesse negativo. Isso faz com que esses filmes sejam alguns dos filmes mais radicais já feitos em momentos significativos da história do cinema de todos os tempos. Eles são filmes muito únicos. Não se encontra filmes como esse em nenhum lugar do mundo. Eles são muito exclusivos. De algum modo, eles estão falando da exclusividade e da radicalidade do processo histórico brasileiro, como ele é muito exclusivo, como ele não coincide com os países desenvolvidos, mas ele também não coincide com os países subdesenvolvidos. É um negócio esquisito o Brasil. É um negócio esquisito o Brasil. Também o Bandido da Luz Vermelha está nessa grande tradição dessa modernista, dessas figuras derrisórias, arruinadas, cujo processo de formação é a própria ruína. O principal dessas obras, como vocês sabem, certamente vocês lerem, é o Macunaíma. É o Macunaíma. O Bandido da Luz Vermelha é uma espécie de Macunaíma, claramente. Claramente. Um herói sem nenhum caráter. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Agora, esses caras estão falando coisas muito sérias. Talvez a questão que realmente valesse a pena é a gente olhar para essa boçalidade e essa falta de caráter, não só como alguma coisa exterior a nós, mas a gente talvez até olhar quanto a gente sem nenhum caráter, qual é a nossa. Qual é a nossa. Enfim, é uma obra extrema, uma obra radical e, na minha lista dos dez melhores senhores de todos os tempos, ele está em segundo lugar. É isso que eu queria dizer para vocês. Aplausos. 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 Aplausos.